Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, espero muito que vocês gostem do dia de hoje, fique aqui comigo até o final, deixa aquele like pra mim que é muito importante, comenta e compartilha, por favor, que ajuda demais, tá bom? Segunda-feira por aqui, estamos como naquele caos do fim de semana, mas tá uma delícia, muito gostoso, já aproveitou um monte. Agora são 7h19, acabei de voltar, deixei ele ali na escola e já vou começar a dar aquela organizada na casa, porque tem bastante coisinha pra fazer e eu preciso limpar, organizar o armário de compras, né? Dar uma limpada boa, ver o que tem, o que não tem, tudo certinho, porque amanhã é dia de mercado, fazer mercado amanhã, então tem que dar aquela geralzona no armário, eu gosto sempre de fazer isso um dia antes, sabe? Sempre que dá, né, gente? Não é todo mês, não, mas eu insisto que seja todo mês, mas às vezes não rola e tudo bem. Então é isso, gente, vamos lá, começar o dia, tem que lavar banheiro também, lavar roupa e botar as coisas no lugar e apagar o incêndio, né? Espero que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada aí pra você e pra sua família, então bora pro vídeo comigo. Vou recolher já essa roupa, que eu lavei ela ontem, já vou recolher e já vou botar mais pra lavar, né? Preciso molhar minha plantinha, como é que ela tá jururuta, já tá sequinha, ó. Mas olha como é que ela tá enorme, só que já tá tudo, assim, uma volta, já que eu dei outra volta e a bicha já tá caindo de novo, gente. Tá muito grande. Então eu vou levar ela lá pro tanque pra dar aquela banhão nela, sabe? Hoje eu precisava também dar banho no Duque, cadê ele? Duque, filho, o pessoal quer ver você. Fala, oi, pessoal, minha mãe quer me dar banho, quer tomar banho, filho? Fala, eu não quero, não quero tomar banho hoje, não, meu amor. Sofá tá assim, ó, bagunçadinho, pronta a noite. Tem o tábua de passar ali, ó, que ficou, preciso recolher e preciso passar umas roupinhas também. Vamos ver, ali é uma calça preta da Letícia e do Lucas, que chegou. E aí, da Lele vai precisar fazer bainha, né? Aí eu vou ver se eu levo pra fazer na costureira, porque eu vi um vídeo pra fazer em casa, né? Que você faz, depois você desfaz pra ela, pra você usar novamente, né? Eu achei bem interessante esse jeito da bainha, né? Você faz tipo uma alinhava, assim, em volta dela toda, e quando você puxa, a bainha sobe, assim, sabe? Eu vou procurar de novo esse vídeo, porque eu não salvei, acabou que perdeu, né? Vamos ver se eu acho, porque aí ela usa, daqui a pouco, quando começar a ficar curta, a gente só solta, né? E ela desce de novo, porque se eu faço na costureira, quando bate a máquina, marca, né? E aí eu não queria isso, porque essa calça eu comprei e ela vai durar aí bem, sabe? Porque tá no comprimento e na largura dela também tá bem larguinha, soltinha, do jeito que ela gosta. Ela não gosta nada de calça apertando. Então dá pra ela usar bem até o fim do ano, acredito que até ano que vem, no começo, assim, né? Primeiro semestre ali, ainda dê pra usar, se não tiver feito a bainha na costureira, né? Porque, gente, a Letícia, tu piscou, ela dá um estirão, assim, que perde tudo. É impressionante, cara, é impressionante. Ela tá usando meus tênis, 38, vê se pode. Ela tá usando 37, mas tem tênis meu 38 que cabe nela. Então, assim, muito rápido, né? Muito rápido. Mês que vem agora, em maio, ela faz 12 anos. Então, assim, tá muito rápido. Cresce, assim, no ciscarro de olho, né? Roupa, então, tadinha. A bichinha tá zerada. Tem que pegar firme pra fazer umas comprinhas aí pra ela de roupa. Só que aquela fase chata, que nada gosta, sabe? Antigamente, eu comprava do meu gosto. Ela achava lindo, usava, tava ótimo. Agora, isso é horrível, isso é brega, isso é não sei o quê. Isso não combina, isso aqui não combina com nada. Ai, gente, é um caos, um caos. Aí tem que ir com ela. Aí vai com ela, ela fica mal-humorada, porque ela acaba não gostando de nada. Gente, é uma comédia, assim, um desespero comprar roupa pra ela. Já tô até pensando que esse dia vai chegar. Eu preciso comprar alguma coisinha pra ela, porque estamos zeradas aqui. Então, chega de falar. Vambora, já, vida. Meu quarto tá assim, ó. Falta só tirar pó das mesas. Mas já subi ali as coisinhas do Duque, né? Pra deixar o chão livre. Pra passar o aspirador. Depois passar um bom pano, né? Aqui eu coloquei uma roupinha pra lavar. Daqui uma hora, 26, vai tá pronta. Como é roupa branca, roupa clara, eu faço o ciclo normal de algodão eco, sabe? Aí demora mais tempo. Mas quando é a nossa roupa de dia a dia, eu bato naquele rápido trinta, que vocês já sabem. Cozinha tá assim, ó. Já tem docinha ali de café da manhã. Guardar isso daqui. Guardar a airfryer, que ontem eu já usei. E aqui os potinhos que eu vou preparar pro marido, pro trabalho. Esse aqui já tem bolinho, ó. Que eu fiz ontem. Bolinho de... Fiz ontem à noite. Bolo de banana com aveia, gente. É uma delícia. Muito bom. E aí já tá aqui um pedacinho pra ele, que eu vou botar frutinha. E prontinho. Acabei de tirar um super... Pó do móvel todo. Aí peguei a plantinha, tá lá no tanque, né? Passei uma gotinha de óleo de peroba. Eu não gosto muito não, sabe, gente? Eu comprei esse aqui, comprei até o pequenininho. Pra poder limpar a geladeira. Que eu vi um vídeo, né? A pessoa limpa a geladeira todinha de inox. Com o multiuso lá, esfrega tudo, limpa tudo. Depois você passa o óleo. E um paninho seco, né? Dá um super brilho. Então eu comprei e foi pra isso. E até hoje não usei. Ai, ai. Como o lustramóvel acabou? Eu peguei e... Passei aqui. E gostei, gente. Ficou bom. Não ficou encebado nem nada. E tá um cheirinho gostosinho, sabe? Que essa aqui é de lavanda, né? Mas eu prefiro o lustramóvel. Acho que fica mais o cheirinho. Só que eu fiz uma besteira, né? Limpei esse móvel inteiro. Que não era pra limpar agora. Porque primeiro eu tinha que passar a vassoura no tapete. Hoje era dia de passar uma vassoura boa no tapete, sabe? Mas, enfim. Agora já era. Vai ficar pra quarta-feira a vassoura no tapete. Passar só o aspirador por cima mesmo. Pausa lá nos afazeres. Pra descer com o meu amor. Filho, o que você tá fazendo aí? Tá enxerando aqui a plantinha, ó. Passei aqui um pouquinho com ele. Hoje estamos assim, ó. Que dia lindo, gente. Ó. Lindo, lindo, lindo. Um sol maravilhoso. Mas tá um ventinho na sombrinha, sabe? O tempo aqui é assim, tá? O sol mais na sombrinha tá gostoso. Subimos do nosso passeio. E tamo aqui comendo a nossa frutinha da manhã, gente. Né, filho? Fala pro pessoal que você come frutinha de manhã. Agora eu como frutinha. Ele tá aceitando de novo, gente, fruta. Ele deu uma parada que não comia nada. Tava num enjoo. Que só Jesus na causa. Aí agora ele come, ó. Melancia. Daqui a pouco ele vai almoçar, né? Meio dia eu ponho uma comidinha pra ele. Aí eu tô cozinhando batatinha. Cenoura, beterraba. Carne. Ele só não pode comer mais frango, gente. Que frango dá alergia. Ataca a dermatite dele. A gente achou que foi o frango mesmo. Porque é o vento, filho. Porque eu parei de dar, né? Que eu dava direto o franguinho desfiado, né? E assim, aliviou um pouco. Não que parou 100%, né? Que ele tá até atacado a dermatite. Mas só nas patas. Mas aliviou bastante, sabe? O Tite também que ele tinha. Um monte de alergia. Melhorou bem. Ele vai comer aqui agora a frutinha dele. Uma delícia, né, Vi? Lá dentro já tá tudo limpinho, gente. Uma delícia. Tudo zeradinho. Agora eu já tô aqui na parte de fora. Já tô esfregando o vaso. Hoje é dia de lavar a chão aqui. Eu não lavo toda semana. O lado de cá, né? Aqui eu lavo só de 15 em 15 ou uma vez por mês. Mas passo o pano toda semana, né? Limpo o vaso, lavo o vaso por dentro, aquilo tudo. Mas de jogar água eu não jogo toda semana. Então agora eu tô por esse lado de cá. Já, já eu termino. Mostro ele todo bonitinho. Já com as toalhinhas trocadas pra vocês. Prontinho. Banheirinho limpo, delícia. Tudo pronto por aqui. Tô corrida, gente, que tá em cima da minha hora. Trocar roupa agora eu vou pra academia. De lá eu pego o Lelê direto. Troquei tudo. Troquei tapetinho, toalhas. Tudo, tudo, tudo. Tudo limpinho. Que delícia, né? Começar a semana com o banheiro em ordem, limpinho e perfumado. Hora do almoço. Já peguei o Lelê, já malhei, gente. Corrida. Sentei agora. Vou almoçar, ó, minha comidinha. E hoje vou almoçar no sofá. Que a gente vai assistir ali nossa série. Qual o nome, filha da série? Rei Eterno. Rei Eterno. Que a gente tá vendo. É dorama, né? Então vamos assistir o episódio enquanto a gente almoça. Correio acabou de passar. E olha que lindas minhas blusinhas de frio. Dila, né? Dila não. É linha isso, né? Que chama. Não sei. E olha que linda, gente, que ela é. Ó, tem esse detalhe aqui em cima. É de golinha alta. Na manga também tem esse detalhe. Tem o punho, tá vendo? É linda. Eu comprei nessa loja aqui, ó. Tem no Instagram. Bonita Bailari. Tem ela no Instagram. Ela é aqui de Brasília. Mas entrega pra todo o Brasil, tá? Eu comprei ontem, domingo, na piscina. E aí já chegou hoje. Porque eu pedi entrega com o Botaboy, né? Como é daqui. E olha isso, gente. Que linda. Que maravilhosa. Muito linda. E peguei uma verde também. O mesmo modelinho. Só que no verde. Linda, linda, linda. Tô apaixonada. Já estou por aqui adiantando a janta. Rolar o macarrãozinho aqui pra galera. Eu já tô aqui cozinhando ele. E vou limpar agora o franguinho, né? Ó. Fé de peito. Um quilo de fé de peito. Vou cortar ele e limpar. Pra fazer ele no forno. Daqui a pouco eu já coloco ele pra assar. E tô batendo aí no fundo o barulhinho. É máquina. Ligada. Que tá com as toalhas de banho, né? Que eu limpei. Lavei os dois banheiros. Então tá lá. Lavando. E aí o que eu falei pra vocês do armário. É esse daqui, ó. Que eu vou organizar ele agora. Só tirar ali o macarrão, né? Tá vendo? Porque amanhã é dia de mercado. Então tem que limpar tudo que tá aí. Ver o que que tem e o que não tem. Pra poder fazer a lista, né? Aqui é a outra parte, ó. Tá vendo? Dá uma organizada. Eu preciso comprar outro cesto desse. Pra colocar aqui com os pacotinhos abertos, sabe? Que fica mais organizadinho. Que fica tudo solto assim. Tá me deixando bem irritada. Que parece que tá uma super zona, né? E tá, né, gente? Então é isso que eu vou fazer. Deixa eu organizar aqui. E aí eu mostro pra vocês. Já vou levar o franguinho pro forno. Vou dar uma regadinha aqui nele de azeite, ó. Mas ele tá temperadinho com páprica, sal, tempero misto, maionese e creme de cebola. Que eu coloquei. Aí aqui na pressão tá uns pedaços de frango também. Que eu vou dar aquela desfiada, né? Pra deixar ele desfiado. Aqui é o panelão de macarrão, ó. Já tá pronto. Vou só cozinhar os ovinhos. Feijãozinho ainda tem ali um pouquinho. Então vai ser a chantinha de hoje. Então eu vou botar isso aqui no forno e pegar firme ali dentro dos armários. Prontinho. Já limpei tudo, ó. Arrumei ali uma cestinha pequenininha, né? Mas preciso providenciar uma grande. Mas fica mais arrumadinho, né? Ó. Tudo zeradinho e limpinho. Aqui também, ó. Ali é biscoito. Esses potes aqui são biscoito aberto. E ali embaixo ficam as coisas de mantimento, né? Que amanhã é dia de mercado, como eu falei pra vocês. Ali atrás é temperinho, gelatina. Tudo limpinho e organizado. Já tô aqui, ó, recolhendo a roupa que eu lavei de manhã cedinho, né? Que ficou aí no sol. Então tá tudo seco. Vou tirar tudo pra guardar. Tirar dali também, que eu estendi um monte de cabide, ó. Na tampa da tábua. Tirar a tábua. Deixar tudo zeradinho aqui, que já tá tudo sequinho. Já vou me despedir de vocês por aqui. Que agora eu vou só terminar a janta, né? O frango já tá quase pronto no forno. Aí dá janta pessoal. Lavar a louça, arrumar a cozinha. Aquilo de sempre que vocês já conhecem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado aí do dia de hoje. Espero muito ter te motivado, ter incentivado você de alguma maneira aí. Ajeitado sua casinha, eu ajeito daqui, você ajeita daí e a gente vai fazendo tudo, né? Não damos conta de tudo todos os dias e tá tudo bem, tudo certo. Tá bom? Então é isso. Não esqueça de deixar um like pra mim, por favor. Se inscreva aqui no canal, comenta e compartilha. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.